Viu, mano? Vai pular, Hélida? Vai pular, Hélida? Viu, mano? Vai, de novo? Agora eu vou escorregá-lo. Viu, mano? Viu, mano? Viu, mano? Viu, mano? Viu, mano? Viu, mano? É um salto! Fua bem, cameraman. Vai acompanhando o ângulo. Gravei? Gravei! Minha vez! Agora é minha vez. Vou pular de cabeça? Ai, senhor! Aí mesmo! Ai, já pulou já várias vezes. Vai, velho! Agora é que vai! Vai, velho! Agora é que vai! Vai, velho! Vai, velho! Tá bom? Estamos aqui na cachoeira de Tamanqueiro. A água está uma delícia. O sol está na temperatura agradável. E é isso aí! Vai, velho! Olha aí! Vai! Vai, velho! Vai, velho! Vai, velho! Vai, velho! Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.